Produções e mixagem de Adalto Sampler Adalto Sampler, irmão, pelo amor de Deus Banda 007 Sampler O tempo vai passando Mas ainda machuca o coração Eu fico aqui lembrando De toda essa loucura que é a paixão Sei que é difícil te acreditar Mas por você me apaixonei Se te fiz chorar, se te magoei Me perdoe, eu erguei E eu só queria o teu amor Minha princesa, minha flor Eu só queria te dizer Que sempre vou amar você E eu só queria o teu amor Minha princesa, minha flor Eu só queria te dizer Que sempre vou amar você E eu acho que me apaixonei Pela primeira vez Que juro não foi combinado Mas aconteceu O amor proibido O amor sem juízo Que dói no peito Sabes que lutei Mas foi sempre vencida Não tem mais jeito Uou, 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 uou Parece Julieta e Romeu Uou, 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 uou Esse problema sabe meu e seu Uou, 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 uou Parece Julieta e Romeu Uou, 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 uou Esse problema sabe meu e seu Você tá sempre se esforçando E ele não tá vendo Que ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar E ele não vai mudar Lembra De quantas vezes ficou esperando Ele pro jantar Nas conversas vazias Que já tá cansada de escutar Pra que se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Um beijo por minuto Sessenta e uma hora Mais de mil e quatrocentos e um dia Eu tô contando Quarenta mil beijos por mês Dá uns quinhentos mil por ano É isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greve Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar juros E pra você me pagar tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Ei, a nossa história vai contar Eu sofri demais por te amar Você maltratou meu coração Ei, mas as coisas voltam pro lugar Quem bateu hoje vai apanhar Essa é a lei de uma paixão Não quis te ferir Não te magoar O seu coração Eu só quis cuidar Te peço perdão Pra você voltar Não quis te ferir Não te magoar O seu coração Eu só quis cuidar Te peço perdão Pra você voltar Não quero um beso Um beso caliente Coração e sofrimento Estou aqui chorando por você O dia do passado Estou enamorada Coração e sofrimento Estou sanada de seu amor Não quero um beso Um beso caliente Um beso caliente Coração e sofrimento Estou aqui chorando por você Estou aqui chorando por você O dia do passado Eu não vacilei Fui uma tola por me apaixonar Mas um dia essa dor toda Sei vai passar E eu vou achar um homem Que me ame de verdade E de você não vou nem levar lembranças É mentira Inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no big Sou saudade Tô tentando te esquecer É mentira Inventaram Saiba não vou te deixar DJs Patrício Mauro e André do Comércio Vão tocar É mentira Inventaram Saiba que eu amo você É eu tô no big Sou saudade Tô tentando te esquecer É mentira Inventaram Saiba não vou te deixar DJs Patrício Mauro e André do Comércio Vão tocar Hoje lembrei de nós dois num dia de chuva Embaixo do entredor juntos a nos amar Nossos corpos suados, que linda aventura Nós fizemos amor até se acabar Vou confessar que até gostei Sabe o quanto me arrisquei Era casada, mas eu me dei Você amava outra vez Minha boca, tua boca, se procuram a cada segundo Mas parece tão escuro, não encontro você Te procuro, faço o mesmo, chego até entrar em desespero Sem você já não consigo, não consigo viver Esqueça as brigas, vem recomeçar Sabe o que passou, passou, vamos deixar pra lá Na noite foge o sono, não dá mais pra aguentar Volta, vem logo me amar Se quiser, vem atrás da sua paixão Se quiser, eu tô numa nova dimensão Junto com o DJ Luiz e o DJ Lúcio, eu vou Se quiser, vem atrás da sua paixão Se quiser, eu tô numa nova dimensão E eu tô notificando Se quiser, vem aqui